O servidor público, ele não pode pedir nada para ninguém. Essa história de doação de campanha é uma desculpa para se pedir propina e corrupção. Se um candidato quer pedir uma contribuição, ele tem que pedir, a empresa vai lá, não testa e registra. O pior ainda é quando Caixa 2 é pago em espécie ao longo de seis anos, não tem campanha todo mês, todo ano, tudo, tudo. Então, aí é engraçado que quando é campanha é para campanha, quando não tem campanha é para pagar a despesa da campanha. Isso é uma desculpa que é usada no dia a dia, mas agora que é hora de jogar limpo. Não é possível que 300 milhões de reais pagos em seis anos seja doação de campanha. Isso aqui, na nossa visão, é considerada propina, crime de corrupção. O que a gente quer saber é na visão do senhor como colaborador. Como colaborador. Como colaborador. Porque quem, eu sempre falo, quem fez doação de campanha não precisa estar sentado aqui como colaborador. Quem fez doação de campanha está cobertado pela lei eleitoral. Não tem colaborador. Qualquer servidor público que receba um real fora da lei e uma das leis que amparam o tipo de recebimento de valores é a lei eleitoral, deixe que siga aquilo. O servidor público que receba isso é crime de corrupção. Então, o Palocci e o Mantega, na qualidade de ministros, cada qual na sua época, ao solicitar um valor a qualquer pessoa, o senhor cometeu crime de corrupção. Eu vou depois mostrar para o senhor o código penal, diz assim, corrupção, solicitar, não precisa nem receber. Solicitar, receber um não na cara, já praticou o crime. Então, é só para a gente se situar e botar o pé no chão, porque até agora a gente está falando de muita coisa boa e tem coisas boas, eu não nego isso. Mas do mesmo jeito que o senhor quer ressaltar as coisas boas, eu sou obrigado aqui a trazer o lado podre e o lado ruim. São 300 milhões que foram gastos, sei lá com o que, ainda que fosse na campanha, com o Santinho, com o Tempo de Televisão, com o Marqueteiro, que podia ter sido construído escola, hospital e todo esse Brasil que o senhor sonha e quer ver, esse dinheiro poderia estar lá. Então, vamos agora deixar de historinha, de conta de fada e falar as coisas como elas são. Está na hora da gente dizer a verdade como a coisa suja é feita. Não é possível que um ministro da fazenda fique pedindo dinheiro todo mês para um empresário. Isso não é admissível. Por mais que a gente esteja acostumado com isso, isso não é correto. E o senhor sabe disso, porque o senhor tem a visão dos Estados Unidos e da Europa, como o senhor falou. E lá, eu te pergunto, isso acontece? Deixa eu... Primeiro, entendi o espírito da sua provocação. Segundo, é preciso entender que uma coisa é ter o outro lado. Eu tive algum benefício, eu não tive. Teve um benefício, sim, senhor. Me permitam uma coisa, não houve casamento, quero me dizer. Então, eu não tenho como provar. Se você me perguntar qual é o meu sentimento, eu sinceramente, eu acho que o senhor tem razão. Agora, eu não tenho como provar. Eu não tenho como provar porque o que é que existe. O que é que eu sei? Me permitam, me permitam, para eu poder esclarecer, dar alguns dados. É só porque, talvez, explicando um ponto, talvez fique mais fácil para o senhor. O senhor não precisa provar nada do que ele fez. A parte do senhor é o seguinte, eu dei, eu paguei o dinheiro que me pediram. Esse é o lado do senhor. Mas eu não fiz isso. Primeiro, eu não conheço. Quem pode esclarecer melhor é Marcelo. Sim, mas o senhor foi o avalista do... Não, eu não fui avalista. Você mandou pagar. O senhor mandou pagar. Mas eu não mandei pagar a cada... Entenda, não é isso. Não mandei pagar a cada... Então, eu vou dar um exemplo. Mas é importante para ele. Então, eu vou deixar o seu concluído. Eu não mandei pagar... Olha, pague 100 aqui, pague... Olha, foi me pedido ajuda, você atenda, negocie... Essa ajuda se chama propina. Só para o senhor saber. Está perfeito. É propina. Mas deixa eu... Se o senhor tiver que pegar o carro do senhor aqui, for viajar até Salvador, parar numa blitz, e um guarda de trânsito pedir uma ajuda, o senhor vai achar que isso é ajuda? Ou vai achar que isso é uma propina? Guarda de trânsito para o senhor. Ele tem o poder ali de rebocar o carro do senhor, multar o senhor, ou se o senhor tiver certo, seguir viagem. Mas ele está ali com o poder, ele pede uma ajuda para o senhor. É correto?